Fala moçada que tem um jeitão de cowboy, beleza? Vamos na estrada com o jeitão de cowboy hoje Vamos fazer um trecho à noite Mas a gente não vai com essa ranjura aqui não, vamos com a outra 2014 Então fica ligado aí e bora lá comigo Vamos pegar um pouco da estrada à noite hoje A gente está entrando agora na BR-163, sentido sul A gente está entrando agora na BR-163, sentido sul Agora são 18 horas Vamos no trecho entre São Gabriel do Oeste e o entroncamento São Pedro A gente está entrando agora na BR-163, sentido sul E até o carro só está com uma luz também A gente está entrando agora na BR-163, sentido sul A gente está entrando agora na BR-163, sentido sul A gente está entrando agora na BR-163, sentido sul A gente está entrando agora na BR-163, sentido sul A gente está entrando agora na BR-163, sentido sul A gente está entrando agora na BR-163, sentido sul A gente está entrando agora na BR-163, sentido sul sul A gente está entrando agora na BR-163, sentido sul 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 Aqui eu entro no caminho de São Pedro A esquerda vai pra Camapuã Aqui é Posto São Pedro, entroncamento São Pedro Mas o nome certo aqui é Congonhas É um distrito de Bandeirantes Aqui tem um radarzinho de 60 km por hora Aqui tem um radarzinho de Bandeirantes Aqui tem um radarzinho de Bandeirantes Aqui tem um radarzinho de Bandeirantes Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha os cerdas antigas Olha os cerdas Olha os cerdas Olha os cerdas Não vou não que são duas carreiras E aqui já não pode ultrapassar Aí ó O cara da S10 quase deu de frente Um mesinho Tá passando de novo em lugar proibido Coisinha estatística E daqui O caminho do sinal que eu posso passar Aqui é permitido também passar Volto Eu agradeço Piscou de volta Isso aí Vimos um trechinho da estrada hoje A noite Esse vídeo vai ao ar na terça-feira Mas hoje é um sábado que eu tô gravando Voltando da chácara Já vimos aí O motorista do Mercedes fazendo porcaria na estrada O caminhão ajudando a outra passagem Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau